A gente começa o Balanço Geral falando de uma iniciativa que leva os bombeiros militares nas escolas de governador Valadares. O projeto Fique Seguro trabalha a conscientização das crianças e a prevenção de acidentes em casa e também, claro, nas instituições de ensino. Vivian Dias e Hector Nascimento acompanharam a iniciativa na manhã de hoje. Claro, tem uma reportagem aqui. No telão pode balançar. Um, dois, três! Um, dois, três! O 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, através do projeto Fique Seguro, leva diversão e conscientização para esta turminha de quatro anos de uma escola municipal em governador Valadares. A Cabo Fernanda conduz a apresentação. As crianças aprendem a evitar acidentes em casa, no ambiente escolar e também respeitar o próximo. Essas apresentações, nessa palestra, né? São abordados respeito ao próximo, prevenção de combate a incêndio e pânico, prevenção de acidente doméstico, acidente escolar, preservação do meio ambiente. A presença dos mascotes do Corpo de Bombeiros, Faísca e Foguinho, deixam as crianças encantadas. Por aqui, muitos abraços. A duplinha chama atenção para os ensinamentos. É de forma bem lúdica, né? A gente brinca, interage, eles trocam experiências com a gente. E aí, ao final da palestra, a gente traz os nossos amigos, são nossos personagens, o Foguinho e a Faísca, que interagem mais com elas ainda e fica de forma bem mais lúdica, bem mais divertida. E eles inserem mais o aprendizado, né? Nicole Emanuele, de 4 anos, já aprendeu sobre como evitar situações perigosas. E o número de emergência do Corpo de Bombeiros está na ponta da língua. 1, 9, 3! 1, 9, 3! Não correr na escada, se não tropeçar e cair. E mexer no fogo, pode? Não! E... Pegar as coisas no alto, pode? Não, que não cai e bate a cabeça no chão. O projeto Fique Seguro existe há aproximadamente 3 meses. Cerca de 10 instituições de ensino já foram visitadas. Quase 400 crianças já participaram do programa. Gratificante, alegre estar com essas crianças, poder compartilhar com eles, que na verdade a gente não está ensinando, a gente está compartilhando com eles esses aprendizados, que eles também trazem muita experiência para a gente. Assim como a gente ensina, a gente também aprende com eles. Fique Seguro! Obrigado.